Quando eles chegam todo mundo na mão Juninho e Ricardo Alves sempre juntos do povão Tô com seus deputados, trabalhando pelo povo Vem com a Lula da fonte, deputado federal E Danilo Godói pra deputado estadual O trabalho já mostrou por isso que eu voto nele de novo Se é com Tereza pro senado eu vou E Danilo Cabra meu governador Ta-ta-ta, é compromisso e trabalho Ta-ta-ta, Lula tá do nosso lado Ta-ta-ta, esse time aqui já fez Tudo pra Saló, por isso voto outra vez Ta-ta-ta, é compromisso e trabalho Ta-ta-ta, Lula tá do nosso lado Ta-ta-ta, esse time aqui já fez Tudo pra Saló, por isso voto outra vez Alô meu Saló, esse é o time de Juninho e Ricardo Alves Lula da Fonte, seu número 1100 Meu estadual é Danilo Godói, seu número 40234 Minha senadora é Tereza Leitão, 130 Meu governador é Danilo Cabral, 40 Quando eles chegam, todo mundo dá a mão Juninho e Ricardo, Alves, sempre juntos do povão Tão com seus deputados, trabalhando pelo povo Vem com a Lula da Fonte, deputado federal E Danilo Godói, pra deputado estadual O trabalho já mostrou, por isso que eu voto nele de novo Se é com Tereza pro Senado eu vou E Danilo Cabral, meu governador Tá, 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 é compromisso e trabalho Tá, 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 Lula tá do nosso lado Tá, 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 esse time aqui já fez Tudo pra saló, por isso voto outra vez Tá, 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 é compromisso e trabalho Tá, 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 Lula tá do nosso lado Tá, 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 tá Obrigado.